Meu pai adorava-te. Ele assistia o teu programa às tardes, diz Isabel dos Santos a Estela de Carvalho. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o like e se inscrever para ficar atualizado das notícias. Após Estela de Carvalho ter recentemente revelado um dos seus sonhos relacionado à pessoa do ex-presidente da República José Eduardo dos Santos, a empresária Isabel dos Santos encheu o coração da apresentadora ao revelar que o seu pai era um verdadeiro apreciador do trabalho da mesma. Nos stories, feliz com a realização e talento de Mauro Sérgio, Estela de Carvalho participou com os fãs e seguidores a publicação que o conceituado fotógrafo fez, sobre o facto do mesmo ter realizado o sonho de fotografar o ex-presidente. E na legenda aproveitou para expressar também o grande desejo que gostava de realizar antes do passamento físico de J.S. Estela escreveu ainda que apesar de não ter realizado o seu desejo, tive outros momentos em que a figura foi homenageada. TV? Segundo a apresentadora, as imagens feitas por Mauro Sérgio lembraram-na que de alguma forma estivemos juntos, e eu lhe disse, sei que assiste-se e rimos. Para a felicidade da apresentadora, Isabel dos Santos reagiu ao seu post e revelou que o presidente emérito apreciava o trabalho da mesma, tanto que quando em vida, assistia ao programa da blindada. Gostou da notícia? Deixa um like no vídeo e se inscreva no canal para estar atualizado de novas notícias. Deixa nos comentários o que achou desta notícia.